Música Esse é o stand da Saque Shop, não pode confundir com o Sexy Shop. Uma das novidades é o saque vibrato transparente. Há prova d'água e com sonoridade como os de metal. É feito em policarbonato e pesa só 900 gramas. Música Outro lançamento que pode dar polêmica é a palheta sintética Remp para saxofone. Ela é confeccionada a partir de uma mescla entre a fibra sintética tecnológica e fibras orgânicas do talo da Cannabis. Aliás, não queiram acender. Ela não tem o princípio ativo THC, que é o que dá o barato. Música Bruno Amaral, especialista no desenvolvimento de produto da Michael. Boa tarde. Qual a diferença de fazer produtos para criança e a linha adulto? Olha, hoje a Michael tem uma preocupação muito grande em trabalhar nessa área de desenvolvimento para crianças. E o grande foco é que é um perfeito instrumento musical. A preocupação da Michael é de oferecer um instrumento musical perfeito e afinado para crianças. Então, nós vamos ter instrumento com tamanhos menores, com estruturas menores, mas que afinam perfeitamente. Que é uma falha que a gente tem visto. É o momento de formação profissional ou musical das crianças. Então, esses instrumentos, eles têm que ter uma perfeita afinação para atender essa fase de formação musical. A partir de que idade, Bruno? A partir de 0 anos de idade é o momento de você iniciar a sua musicalização infantil. E a Michael tem essa preocupação de fornecer um instrumento que atenda perfeitamente, com afinação, com estrutura, para desenvolver essa musicalidade desde os 0 anos de idade. E tem instrumento para 1, 2, 3 anos? Até que idade? Com certeza. A gente tem instrumento para crianças de 0 anos de idade até 110 anos de idade. O que você precisar, nós estamos perfeitamente para te atender. Sendo preocupação que o instrumento seja afinado e atenda todas as faixas etárias, desde o iniciante até o público mais profissional. Ô Marco, cá entre nós, você sabe coisa de mineiro. 0 hora deve ser um chocalho, né? Com certeza, né? Com certeza, né? Com certeza. Obrigado.